Suzana Vieira provou que aos 71 anos, se mantém em sua melhor forma. Fazendo a mesma pose que fez em uma publicação no ano de 1976, a atriz fotografou para edição especial da revista Contigo. E assim como lá no passado, Suzana vivia uma personagem forte. Oi, pai. Então, como está indo? Tudo bem. Por enquanto não tem nada difícil. Está indo ter o banheiro? Nesse telé que deu, eu só vi, eu estou aprendendo, né, pai? Você lia o meu cancete da banheira por aí? E quase afogou a menina na banheira. Você despeita a sua mãe. Na época, Suzana dava vida à protagonista da novela Anjo Mal. 37 anos depois, Suzana Vieira não vive uma protagonista, mas Pilar não deixa a desejar. Para! Para de me chamar de velha, sua... Para de me chamar de velha, sua... Para de me chamar de velha, me larga, seu canalha! Sou a vida, sua vida, sua vida do meu marido. Apesar de seu casamento com Marcelo Silva ter sido marcado por polêmicas, onde Suzana foi traída e em seguida o então marido ter sido encontrado morto, ela declarou à publicação o motivo das polêmicas em sua vida. Na minha vida não tem escândalos. Se tiver, é pelos outros. Vale lembrar que hoje, Suzana é casada com Sandro Pedroso. Durante a entrevista, a atriz revelou um de seus maiores arrependimentos. Mas me arrependo de milhões de coisas. E se for para destacar uma, é de não ter tido mais um filho. É muito trabalho encontrar homem que seja pai presente. E eu jamais teria um filho sozinha.